Nós chegamos a APCEDEC em 2009, tivemos a primeira eleição, fomos reeleitos agora Presidente da APCEDEC, nós tivemos agora uma diretora de trabalho que é andar no Ceará, nós já passamos por Sobral, por Juazeiro, nós fomos já a Limoeiro, a Roussas, estamos hoje a Quixadá e a próxima viagem nossa é para Iguatul, esse centro onde a gente tem duas, três equipes esportivas, nós vamos visitar, visitar por quê? Principalmente viemos aqui, conversamos com os irmãos de trabalho, marcar uma reunião e vim aqui porque o Quixadá está voltando novamente na primeira divisão E o Quixadá volta na primeira divisão, ele, no domínio de corpo dele, no Estado, passa a ignorar todas as leis que acontecem no Fortaleza É que só vai entrar ali no Estado para trabalhar aqui na CEDE, que fez muito o regulamento da CEDE, que agora é uma lei federal, que foi sancionada pela Dilma Rousseff em 2011, março de 2011 Que é dando força à crônica esportiva, pela primeira vez, vocês são da imprensa e sabem muito bem, nós temos cinco crônicas na imprensa Nós temos a crônica carnavalesa, aquele ciclo do carnaval, a crônica social, a crônica policial, a crônica política e a crônica esportiva Dessas, a única que existe hoje juridicamente no país é a nossa, a crônica esportiva, porque foi feita uma lei federal para ela As outras existem de boca, de criar uma associação, porque nosso país é democrático, como vocês estão fazendo aqui já uma associação Qualquer pessoa pode fazer associação, amanhã pode ser só a associação dos homens de imprensa, homens e mulheres de imprensa e Quixadá, lógico Vocês estão fazendo mais amplo, não tem problema, mas podia ser só do Quixalá, não tinha problema, o Quixalá tem que fazer até Porque isso é da democracia, né, são pessoas civis que se juntam e formam um grupo, não tem problema, a gente precisa de estatutos Como o país é do esporte, o país é do futebol, ela cresce a cada dia, todo dia nasce uma rádio mal, seja comentária, seja fiel, seja uma am que é medida por outro grupo Que não tinha, pertencia só à igreja, não sei o que, a gorja, é uma eclética, aí bota uma equipe esportiva Vai aparecendo cronista e você tem que ter uma entidade que congrega tudo isso E a PCDEC, como ela nasceu em 1940, com o nome de ACDC, depois de 1950 ela é fundada como a PCDEC Só como a PCDEC 50 pra cá, ela tem 63 anos de fundação E nós temos aí os vários nomes que já passaram nomes de, nomes e renomes da sociedade cearese Como hoje o nosso presidente do Conselho Superior da PCDEC, que é o Cid Carvalho, que é agronegócio esportivo, que é advogado, que é jornalista Já passou Gilvan Dias, já passou Aderson Maia, que é do sindicato, que é da Brasco, já foi presidente da PCDEC, Sérgio Ponto Então esses presidentes criaram uma, vamos só falar no língua popular, uma moral para a PCDEC tão grande Que mesmo antes de existir uma lei federal, que era de 1990, 2011, ela já tinha todo o arcabouço constante, estrutura, e CBF aceitando, e federação Aí um advento dessa lei, que conseguimos com duras, que é a nova organização nacional Aqui é o artigo da nova lei, reformulada da lei Pellet A velha lei Pellet, que hoje é a nova lei Pellet É o artigo 90F, onde diz A velha lei pengolada da lei, que é o artigo 100F, onde diz Senz没有 1813, onde diz